Em praticamente todo o país, as estações do ano decorrem normalmente. E em algumas cidades, os registros estão marcando temperaturas abaixo de zero. Em Cuiabá, os termômetros chegaram aos 5 graus na região da Serra de São Vicente. E para quem, assim como eu, estava gostando do clima frio, infelizmente, ele já foi embora. Mas não podemos esquecer que estamos no inverno e a frente fria pode chegar a qualquer momento. O que melhorou com a queda da temperatura foi a umidade relativa do ar, que durante a semana chegou aos 20% e hoje está em torno dos 50%. A frente polar está em quase todos os estados e chegou por aqui com a mesma força que foi embora. A partir de quarta-feira, ela já está perdendo força, né? Em que as temperaturas deverão se elevar durante esse restante da semana.